Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade LAR Toca do Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 116, perguntas muito interessantes. Fique até o final que a gente vai responder na forma mais simples possível para que todo mundo compreenda. A primeira pergunta encaminhada pelo Luiz Cláudio, do Rio de Janeiro, ele me pergunta o que está acontecendo com as cebolinhas que ele plantou no vaso. Ele assistiu o vídeo sobre o plantio da cebolinha. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Para quem não assistiu esse vídeo, eu acho interessante vocês assistirem, ok? E ele já está com... ele me manda a foto, inclusive, e fala que está com um mês e meio e as cebolinhas ainda estão pequenas, né? Me pergunta se isso está correto, né? Ou tem alguma coisa errada, né? Olha, Luiz Cláudio, as cebolinhas, diferentemente da alface, como você comentou, né? Elas são mais demoradas, tá? São espécies que crescem, tá? Digamos assim, numa velocidade bem inferior, comparativamente à alface, semente de manjericão e outras, tá? Obviamente que você pode ajudá-los, né? Trabalhando com os fertilizantes, né? Se elas sentirem falta aí que elas realmente demoram a crescer, tá certo? Mas se você aplicar fertilizantes, tá? Da forma como a gente fala nos canais aqui, eu vou deixar aqui também no izinho, tá certo? Os vários vídeos que eu tenho falado sobre os adubos, né? Fertilizantes, adubos são a mesma coisa, tá certo? Vai te ajudar bastante, ok? E me dê o feedback do que está acontecendo com as suas cebolinhas nos vasos, né? Ok? A segunda pergunta encaminhada pela Mara, de Pernambuco, né? Ela me pergunta qual a diferença básica entre a perlita e a vermiculita. Olha, Mara, eu já comentei em vários vídeos, né? A diferença de uma e de outra, tá certo? Mas aqui, rapidamente, falando, né? A vermiculita e a perlita, as semelhanças, né? Elas são de origem mineral, tá? Elas são processadas a altas temperaturas e elas, teoricamente, por isso, elas são esterilizadas, tá? Então, elas são, teoricamente, estéreis, ok? Agora, o que muda bastante nelas são os aspectos físicos desses materiais, né? Quando usado como substrato, tá? A perlita, ela não tem uma boa absorção, a capacidade de retenção de água quanto a vermiculita. A vermiculita tem uma situação em que ela consegue absorver, tá? Até uma vez e meia, né? O volume dela em água, né? Então, a vermiculita, ela, muitas vezes, né? São utilizadas, principalmente, aí, para enraizamento das estacas de plantas mais tradicionais, tá certo? Então, essa seria a grande diferença. Mas, eu tenho esses vídeos, conforme eu já falei, eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir esses vídeos, você vai entender bem a diferença, tá certo? Obrigado pela pergunta. Então, aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas escrito por minha pessoa e mais dois colegas. Esse livro está em dez capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora, a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. A terceira pergunta, encaminhada pela Virgínia, ela é da Bahia, tá? Ela me pergunta quais os aspectos, né? Quais os pontos positivos da borra do café em plantas em vaso? Olha, Virgínia, eu normalmente não jogo a borra do café, eu vou secando e vou armazenando e depois de seca eu utilizo, né? Nas plantas em vaso quando possível, tá certo? Mas, quais são os aspectos positivos da borra, né? Principalmente, digamos assim, a gente não pode esquecer, tá? A borra de café tem uma quantidade de potássio relativamente grande dentre os materiais, né? Os lixos orgânicos, assim dizendo, né? Então, e o potássio foi, na verdade, um item, né? Principalmente de preocupação da agricultura brasileira, porque, na verdade, o potássio, praticamente, a grande parte do potássio utilizado na agricultura, elas são importadas, né? Inclusive da Ucrânia e da Rússia, né? Então, nós temos esse potássio na borra do café, tá certo? Então, a borra de café, ao invés de você jogar fora, seque, tá certo? E você utiliza ela como uma fonte alternativa de potássio. Tem dado certo para muita gente, né? Principalmente no cultivo de plantas em vaso, tá certo? Esse seria um ponto extremamente positivo. Mas também tem alguns negativos, né? Se você coloca demais, né? Ela pode também salinizar o vaso, ok? Então, eu falo muito sobre a salinização de vaso também. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir os outros vídeos, né? Vai te ajudar bastante. Mas, eu faço, você deveria fazer também. E outras pessoas que estão assistindo, que gostam do café, né? Mesmo nas cápsulas, vocês podem utilizar essa borra do café, das cápsulas, né? Porque ela vai conter, tá? Não somente o potássio, mas potássio principalmente, né? Numa quantidade um pouquinho maior, tá certo? Para as suas plantas, ok? Acho bem interessante o uso desses materiais, mas cuidado com o excesso, tá certo? A quarta pergunta encaminhada pelo Quenta, ou pela Quenta, né? Me pergunta se é verdade que não consegue-se a floração da flor de maio no estado do Pará, ok? Ele ou ela é da região de Belém do Pará, tá? Olha, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, tá? Estou devendo há muito tempo, né? Mas, provavelmente, você adquiriu essa planta que foi transportado da região sul, São Paulo, Minas, Paraná, para a sua região, ok? Existe, na verdade, uma técnica de produção ou de indução floral da flor de maio, ok? Que trabalha em cima de fotoperíodo, tá? Que é comprimento do dia, tá certo? Então, tem tantas horas de luz por dia. Esse termo técnico é chamado de fotoperiodismo, ok? Eu vou falar, vou fazer um vídeo sobre isso, tá certo? Os meus alunos sempre me perguntam sobre essa questão. E eu vou deixar, tentar deixar aqui, pelo menos, de uma forma bem fácil, né? Num vídeo completo, tá? Sobre o fotoperiodismo, tá certo? Mas, para a indução da flor de maio, tá? É interessante que ela tenha um número de luz por dia, então, de 11 horas, tá? Somente com isso, você vai conseguir induzir a floração. Eu sei que está um pouco complicado para você entender, mas, se você puder aguardar esse vídeo, tá certo? A gente vai falar sobre isso na íntegra, tudo bem? Vou ficar te devendo aqui, porque eu não tenho muito tempo nessas sessões, tá certo? A quinta pergunta é sobre pragas, né? A Fabiana, do Espírito Santo, me pergunta, né? Ela fala, primeiro, que encontrou muitos insetos e falaram para ela que é percevejos, né? Sabe-se que o percevejo é um inseto sugador, né? Então, ela vai nas plantas e suga a seiva das plantas. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é que essa prática, ela acaba injetando pragas, né? Na verdade, são viroses, né? Vírus, e esse vírus pode causar problema nas suas orquídeas, tá certo? Eu já vi casos complicadíssimos, né? De virose causado pelo ataque de percevejos, né? Então, pode sim causar problema sério, né? Você tem que fazer um tratamento. Use repelentes, porque os percevejos, eles não gostam, né? Muito, por exemplo, da menta, tá certo? Até de hortelã, ok? Então, eu já vi vários trabalhos, né? Relatando essas plantas, né? Tá? Repelentes para afastarem o percevejo, tá certo? Então, pode causar problema sim. Tem que tomar muito cuidado com esses insetos também. Bom, vocês viram cinco perguntinhas bem interessantes, né? Que a gente acaba respondendo aqui uma sessão por semana e muita gente tem gostado, né? Então, se vocês têm algum tipo de problema, né? Encaminhe aqui no nosso canal que a gente responde, né? Eu estou numa defasagem de quase três a quatro meses, tá? Mas a gente responde, tá certo? E alguns vídeos que são bem interessantes a gente posta na íntegra, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? E se vocês gostaram, né? Dessa sessão, ok? Clique no joinha, tá? No like, compartilhe o vídeo e se inscreva, tá? Eu não sei porquê, mas o YouTube continua tirando o número de inscritos, né? Então, isso acaba complicando, digamos assim, da gente repassar mais informações para todo mundo. Então, por favor, compartilhe, né? E se inscreva, tá certo? Isso ajuda bastante a gente aqui a dar continuidade com esse trabalho, tá bom? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Falenops e seus híbridos. Esse livro está em doze capítulos com uma linguagem muito simples, acessível. Em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né? O Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né? As pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles, né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muitas outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!